Eu sou o primeiro sargento Franklin Jesus Ferreira, trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros, entrei em 1969 e trabalhei até 1998. Nós agíamos com o coração, nós punhamos nossa alma ali para fazer uma coisa direitinha, fazer com que fosse... Porque os nossos comandantes, desde o tenente até o coronel, eram seres humanos como nós. E sabiam o quanto eles exigiam da gente, porque eles eram exigidos também. Então a gente procurava fazer da melhor forma possível para não sobrecarregar nós nem eles. Uma palavrinha só, dever cumprido. Legenda Adriana Zanotto